Olá pessoal, meu nome é Marcelo e bem-vindo de volta ao Learning with Marcelo, Master Piggy. Um método eficaz de aprender é que você evita aquela tradução chata na cabeça. E sempre lembrando que é bom escrever as palavras, tá bom galera? Então assim você acaba aprendendo a pronúncia, a maneira de se ler e a maneira de escrever, o spelling que a gente fala, né? Se tem dois R's, dois T's, coisinhas desse jeito, tá bom? Então o vocabulário de hoje vai ser este aqui. Bem-vindos ao vídeo, este eu vou estar aí ensinando outros instrumentos que a gente tem. E este aqui eu vou estar colocando, eu coloquei esse pontinho azul pra ajudar a gente a entender a entonação das palavras. Porque tem palavras que são muito parecidas, como este daqui, né? O trombone e o saxofone que é parecidíssimo e a gente quer falar na mesma entonação. E fica errado se a gente falar na mesma entonação, né? Porque este aqui a gente fala trombone, trombone, bone, né? A entonação vai entrar aqui no bone. Já este aqui a gente quer falar a mesma coisa, né? Saxofone, né? Mas se falar assim fica errado, porque a entonação entra no começo. Saxophone, saxophone, né? Em vez de saxophone, né? Que é parecido com trombone, tá bom? Então vamos lá dar uma olhada nestes pontinhos azuis, né? Pra saber a entonação. Então o primeiro que não tem muito por ser uma palavra curta é o flute. Flute, flute. Ok? Que é a flauta, né? Aí nós temos o tambourine, tambourine, né? Então aqui vai entrar a entonação entre aqui, tá? Tambourine. E aí o clarinete vai entrar aqui, né? Clarinet, clarinet, clarinet. Trombone, trombone, trombone. Saxophone, saxophone, saxophone. Accordion, accordion, accordion. Harmônica, 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 harmônica. Que é a nossa gaita, né? E por último o xylophone, xylophone, xylophone. Ok, galera? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo. Take care, bye bye.